Eu não vou parar A vida é mesmo De uma nova geração De uma geração de vencedores De uma geração de conquistadores De uma geração que sabe aonde está pisando De uma geração que sabe o que quer E de uma geração que sabe aonde quer chegar E o que tem que fazer é continuar A me enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou meu Esse jornal foi uma referência de vida Uma referência de vida para cada um de nós Todos nós temos histórias lindas para todos E elas não pararam Elas continuam Vocês fazem parte disso Nós queremos agradecer por tudo que vocês têm E vamos fazer O Evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Não Águio, 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 Águio Águio Águi Amém. 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 Eu fui escondido no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado